Meus queridos, estamos diante de mais uma lição, mas eu gostaria de compartilhar, antes de começarmos o estudo da lição, como eu me comprometi com você, mostrar aspectos importantes e relevantes, curiosidades espetaculares do Evangelho de João. Um Evangelho lindo, bonito e maravilhoso, do qual nós hoje iremos estudar Jesus como Messias. Jesus que veio para esse mundo para salvar a humanidade, para fazer os milagres que essa humanidade precisa. Esse Jesus, ele é o Messias. E nesse sentido, meus queridos, nós gostaríamos de colocar algumas coisas importantes para vocês. O Cristo descrito por João, cada capítulo do Evangelho de João, contém a descrição de algum aspecto especial ou da obra de Jesus. Primeiro, em João capítulo 1, coloca Jesus como filho de Deus. No capítulo 1, coloca também como filho do homem. No capítulo 3, como mestre divino. No capítulo 4, como ganhador de almas. No capítulo 5, como grande médico. No capítulo 6, como pão da vida. No capítulo 7, como água da vida. No capítulo 8, como defensor do fraco. No capítulo 9, como a luz do mundo. No capítulo 10, como bom pastor. No capítulo 11, como príncipe da vida. No capítulo 12, o rei na sua cidade. No capítulo 13, coloca Jesus como servo. No capítulo 14, ele como consolador. No capítulo 15, como a videira verdadeira. No capítulo 16, como doador do espírito. No capítulo 17, o grande intercessor. No capítulo 18, o sofredor modelo. No capítulo 19, o salvador crucificado. No capítulo 20, o conquistador da morte. E no capítulo 21, o restaurador do arrependido. Todos esses aspectos, abordados em cada capítulo. Praticamente todos os capítulos de João. Podem nos ajudar a compreendermos que ele é o Messias. Que ele é o Deus que a humanidade esperava. A revelação que Deus colocou para trazer essa grande novidade ao mundo. Vamos ao estudo da lição e que Deus continue nos abençoando sempre. Vem comigo. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos. Para mais uma recapitulação desta lição. Que aborda os temas concernentes ao evangelho de João. Um evangelho importante das sagradas escrituras. E essa lição de número 4, ela tem como título. Testemunhas de Jesus como Messias. Essa lição, ela vai falar exatamente daqueles que testemunharam de Jesus. E o identificam verdadeiramente como o Messias. E o verso que nós gostaríamos de ler para vocês. Que ele é introdutório a essa lição, a esse estudo. É o evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Que diz. Em verdade, em verdade, lhes digo. Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que coisa importante. Palavras de Jesus, a Nicodemus. Que, sem sombra de dúvida, vai impactar a vida daquele líder religioso. Que sentia, sem sombra de dúvida, um vazio na vida dele. E agora ele tem um encontro com aquele que é o verdadeiro Messias. O verdadeiro Mestre. O verdadeiro Senhor. O Cristo. O Emmanuel. O Deus encarnado. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. Que esta lição, ela vai apresentar testemunhas de Jesus como Messias. E evidenciar evidências que são poderosas da identidade de Cristo como Messias. E que evidências são essas? O capítulo 2, ele fala exatamente do primeiro milagre de Jesus. Que é exatamente quando ele foi a uma festa de casamento em Cana da Galileia. E transformou água em vinho. O segundo ponto é as testemunhas. Que é exatamente aquelas pessoas que eram discípulos de João Batista. E que verdadeiramente elas passam a seguir Jesus. Identificando Jesus como Messias. Até porque João já dá a senha de quem é o Messias. E o terceiro ponto é aquele que vai enfatizar. João capítulo 5, versículo 39. Que nos traz exatamente essa experiência. Que aborda exatamente o que a Escritura está revelando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas aqui em João 5, versículo 39. Eu gostaria de ler para vocês um texto extremamente poderoso. Para que você e eu, nós possamos gravar esse texto em nossa mente. Mas acima de tudo, no nosso coração, na nossa vida. Capítulo 5, verso 39. Diz assim. Examinar as Escrituras. Porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha, as Escrituras testificam de Jesus como o quê? Como Messias. Eu gostaria de destacar para vocês que os milagres, as testemunhas e as Escrituras que trazem exatamente o referendo de Jesus como Messias. Podemos destacar o seguinte. O Evangelho de João, ele apresenta provas, incluindo o testemunho de João Batista, dos discípulos de Nicodemus. Da própria Escritura da Bíblia, do próprio João, de que Jesus é verdadeiramente o Messias. Que estava apresentado desde o Antigo Testamento e que se cumpre no Novo Testamento. Sendo assim, o primeiro tópico da Liceia traz exatamente o testemunho de João Batista. O Evangelho de João compara Jesus e João Batista em três aspectos. A identidade, a missão e o propósito é o mesmo. O que vai diferenciar que João não é o Messias e Jesus, ele é o Messias. Quando João Batista, ele observa Jesus chegando ao Rio Jordão, ele diz que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista identifica Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele destaca a missão de Jesus, o propósito da missão de Jesus. João não se considerava o Messias que era esperado pelos judeus, mas sim um testemunho único e verdadeiro, do verdadeiro Messias que era Jesus Cristo. Aquele que há de vir após mim, ele deixou claro. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então, João, ele se achava indigno, tamanho a magnitude. Tamanho a representatividade de Cristo. Tamanho aquilo que ele simbolizava e aquilo que ele era. Ele não só simbolizava, mas ele era. Quem é que ele era? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Então, nesse sentido, o testemunho de João Batista é exatamente aquele que aponta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como o verdadeiro Messias. Então, eis o Cordeiro de Deus. O segundo ponto da lição, essa expressão em João capítulo 1, verso 29, denota para a gente três coisas. Renova a compreensão sobre a obra e a natureza do Messias. Revela que Jesus é o cumprimento do sistema do sacrifício existente no Antigo Testamento. E aponta para a promessa do Redentor Vindouro. E o que nós poderíamos dizer? O Evangelho de João, ele corrige a expectativa do Messias político, do libertador político, que era esperado pelo povo judeu naquela época. Então, Jesus frustra essa expectativa porque ele não veio como liderança política. Ele veio para ser o líder espiritual. Ele veio para conduzir o povo, não para uma pátria nesse mundo, mas para uma pátria eterna. E assim, João, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que restaura o relacionamento de Deus com a humanidade. Isso é extremamente importante nós guardarmos isso, termos a certeza. Essa frase de João é emblemática e significativa. Porque João nunca, na época, não existia as redes sociais que nós temos hoje que a gente pode transmitir a imagem de uma pessoa. João nunca viu Jesus. É a primeira vez que ele ouvia falar de Jesus. Ele sabia da encarnação de Jesus. Mas quando ele olhou de longe, a maneira como ele falava, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele estava vestido, a maneira como ele andava, a forma de Jesus, João não teve dúvida, vou ser redundante, em expressar esse verso que, para mim, é um dos mais belos da Bíblia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, que vai restaurar o relacionamento do homem com a humanidade. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, e cabe a mim a você aceitar. Próximo topo da lição, os dois discípulos de João. Como os discípulos de João reagiram e reconheceram Jesus como Messias? Eu gostaria de ler exatamente aqui, mais uma vez, no Evangelho de João, no capítulo 1. Voltando aqui, eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre essas questões relacionadas aos discípulos de João, como eles vão testemunhar essa questão pertinente a Jesus. Veja, capítulo 1, versículo 37 até o 41. Diz o seguinte, verso 37. Os dois discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. Veja, que eles deixaram João, que eles eram discípulos de João Batista, e o Evangelho de João está dizendo que eles seguiram Jesus Cristo. Eles deixaram João e seguiram Jesus Cristo. Segundo ponto, verso 39. Respondeu-lhe, vinde e vende. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. O que foi que aconteceu? Eles tiveram experiência. Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Eles deixaram de seguir João e seguiram o Messias, Jesus. Eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. E no verso 41 diz o seguinte, Eles achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. A quem disse, achamos o Messias, o que quer dizer Cristo. Então, de quem é que nós estamos aqui, nesse texto, falando de discípulos de João que seguem a Jesus, que têm um encontro pessoal com Jesus, e que vão compartilhar um com os outros imediatamente. A grande descoberta que eles tiveram, eles descobriram que o Messias que João seguia, João Batista seguia, eles estavam seguindo agora, tiveram um encontro pessoal com ele, e imediatamente revelam essa descoberta. Então, eu vou revelar e vai compartilhar o que é que eu e você devemos fazer. Quando nós tivermos um encontro com o Messias, que aqueles homens tiveram, devemos fazer a mesma coisa. Devemos revelá-los a outras pessoas. Devemos compartilhar com outras pessoas. Isso é extremamente importante, dessa questão dos dois discípulos de João, que seguiram a Jesus. Dito isto, é importante nós dizermos o seguinte, que os discípulos evidenciaram, em seguida, a ênfase do evangelho de João, revelar quem é Jesus, para que a boa notícia seja compartilhada. compartilhada, porque evangelho significa boas novas. Então, foi exatamente o que eles fizeram, e é exatamente o que nós devemos fazer, compartilhar as boas novas. Lembre-se, quando você tem uma boa notícia, quando eu decidi, e quando eu tive os primeiros encontros com aquela que hoje a minha esposa, a minha querida Vanusa, quando eu a conheci, e fui me aproximando dela, fui me encantando com ela, nós tiramos uma foto, teve um desfile, lá no distrito de São José da Mata, da Igreja Adventista. Nós tiramos uma foto, e aquela foto eu levei com muita alegria, e mostrei essa boa notícia para a minha mãe. E colei na porta do guarda-roupa. E minha mãe, ela reconheceu, ela disse, essa é a menina que você deve casar. Essa boa notícia que eu recebi, eu não guardei. eu compartilhei com quem eu amava, que era a minha mãe. Quando você recebe a boa notícia, compartilhe, porque as pessoas vão gostar, as pessoas vão amá-la. Próximo topo da lição, Felipe e Natanael, que foram exatamente esses dois homens, o poder transformador do encontro de Jesus, o que é que ele pode fazer na vida da gente? Aqui no capítulo 1, versículo 46, 48, 49, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 46, até o verso 49, diz o seguinte, respondeu-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dor. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Antes de qualquer coisa, Jesus nos conhece. Ele sabe o nosso nome, ele sabe quantos fios de cabeça ele tem em nossa cabeça. Então, primeira coisa que tem, o que foi que Natanael disse a Felipe? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Está aqui no verso 46, que nós lemos. Perguntou, diz Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe não disse nada, vem e vê. Então, o que é que ele é chamado? Para conhecer a verdade. E no verso 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O preconceito, ele se desanuviou, ele, Natanael, reconhece, quem é Jesus na sua vida? A representatividade de Jesus. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele reconhece. Felipe levou Natanael a Jesus. Eu e você podemos levar alguém a Jesus. Ao encontrá-lo, Natanael superou o seu preconceito e reconheceu Jesus como filho de Deus e rei de Israel. isso aí é fantástico, é espetacular. E o último tópico da lição que nós poderíamos ver, desse descobrimento do Messias, em João capítulo 3, no versículo 17, diz o seguinte, notai bem, portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não está aqui, não veio esse mundo para condenar ninguém. Ele veio, ele veio salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quem se perdeu nesse mundo? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todas as pessoas carecem e precisam da graça de Deus. Nicodemus, um membro fariseu do Sinébio, ficou impressionado com os milagres que Jesus realizava. Ele estava convencido de que era um grande profeta enviado por Deus, de que Jesus era um grande profeta enviado por Deus, mas não era o Messias. Jesus o confrontou diretamente com a sua maior necessidade, que também é a nossa. Uma mudança do nosso coração para aceitar aquilo que nós devemos aceitar. Jesus como Messias, Jesus como nosso Salvador, e não apenas como um filósofo ou como uma pessoa qualquer. Ele não é apenas um filósofo, um historiador, ele não é uma grande celebridade. Ele é o meu e o teu Salvador. Ele é Messias. Embora tenha tentado fugir da pergunta, Nicodemus recebeu de Jesus os ensinamentos mais elevados que ele, como líder religioso, ele nunca tinha recebido na sua vida. Ele recebeu de Jesus a revelação sobre a missão de Jesus como Messias. E ouviu as sublimes palavras ditas, talvez o texto mais lindo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de Gento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele também recebeu uma pequena repreensão com a qual Jesus quis abrir sua mente para que ele ouvisse a verdade, que era preciso ele nascer de novo. Pouco a pouco, Nicodemus descobriu quem era Jesus, o que representava Jesus. Ele descobriu que Jesus era o verdadeiro Messias. Até chegou a aceitá-lo abertamente aos pés da cruz. Estava ali Nicodemus aceitando Jesus como seu Salvador e como Messias. Então, que Deus nos abençoe. Que nós possamos aceitar Jesus não como apenas uma personalidade qualquer, não como apenas um homem que se equipara a outro qualquer desse mundo. Não, ele é diferente. Ele é o Messias. Ele é o meu e o teu Salvador. E aquele que Nicodemus recebeu, os Natanael e Felipe receberam, os discípulos de João receberam, que nós possamos receber também esse testemunho maravilhoso, confirmando em nossa vida que Jesus, ele é Messias, que Jesus, ele é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe sempre. Que ele nos dê o poder do Espírito Santo para que a nossa mente seja clareada de todas essas verdades acerca da divindade e da mercianidade de Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoe sempre. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu convido você nesse momento a aceitar Jesus como seu Messias. E para isso, convido você também para fazer oração, para que nós possamos olhar por tua vida, por tua casa, por tua família, por teu trabalho, por tua saúde, por tua existência. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e bondade de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa e espetacular que tu nos formaste, que tu nos criaste. O ser humano caiu em pecado, veio a necessidade da graça, mas veio a necessidade também do verbo se fazer carne e habitar entre nós. Jesus assim o fez, que nós possamos aceitá-lo e reconhecer que ele é o Messias. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar, compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal, que Deus continue e te abençoe sempre e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.